Vai chegar o pandeiro 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 Teu amor me diz a Catã Teu amor me diz a Catã Tava castejando no bandão Arrigindo o cantatão Ora, letra, olha ligeiro Tá viva, pois eu Ele fez o seu irmão Um zumbi que achei de nós Eu sou do rio de jareiro Eu sou Chegou a hora, chegou Chegou, chegou Chegou a hora, chegou Não é como trecho Não é como trecho Que vigília A hora é boa E o samba, a morte só E o samba, a vida só E o samba, a vida só E o samba, o samba, o samba É o samba, o samba, o samba E o samba, o samba E o samba, o samba E o samba E o samba Hombre, já não sei Por que me quero Já me tenho amor sincero Diz a Lúcia a cantar Peró, do Brasil é diferente Jodequeiro simplesmente Teu amor me diz a cartão Água, pestejando, mandando Argentino canta tanto Ora é o mar ligeiro Lá que dá, pois é Grande dança, o céu e o danço O seu peito é cheio de voz Eu sou do rio de chaveiro Vem sambar